E aí galera tricolor! O metrô é o jeito mais seguro, confortável e econômico pra você ir e voltar do jogo. A estação Campo da Pólvora fica a menos de 400 metros da arena. É menos gasto com estacionamento, menos tempo preso no trânsito e mais tempo pra diversão. Na hora de ir embora, fique tranquilo. Não precisa perder nenhum lance do jogo. Mas após o apito final, agilize seu lado e chegue mais rápido de metrô! E aí